Música 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 Pediu serviço a cada um homem Peraí, peraí, você vai contar a história do Pedro Malazarte? Pedro Malazarte, é Foi andando, chegou lá fazendo, pediu Serviço, o homem deu o serviço Mas aqui é meio rigoroso Tarota veio almoçar Vai lá almoçar lá E vamos com o Chorrinho Ó o Chorrinho Vim embora Daí é a hora que você veio almoçar Ele esperou um pouco o Chorrinho Batendo no Chorrinho, Chorrinho Apareceu, ele foi atrás Falando, não é a hora, mas o Chorrinho O Chorrinho tá aqui já, ó, vim embora Mas o Chorrinho bateu, mas o Chorrinho Daí se puxou ele, ele fala Se puxou, tá bom, vou pular esse homem Passou o seu, voltou de novo Daí ó Ele Pegou o Chorrinho Sem nada mesmo Foi, agora você vai Eu sei que vou amarrar agora o Cachorro Amarrar, tá bom, foi trabalhar Levou o Chorrinho, o Chorrinho saiu Falei, vou carregar esse cachorro pra mim O Chorrinho, o Chorrinho O Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho, o Homem vai lá Ele não achou o Chorrinho, nem ele Daí começou a chamar o Chorrinho com o celular O Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho E o Chorrinho correu O Homem deu uns 3 tiros Eu nunca mais olho daqui Mas aí o Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho Mas aí o Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho O Homem acabou perdendo o Chorrinho Aí o Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho Saiu com o Chorrinho junto Pra lograr o outro depois Não, que do azar E aí, a senhora sabe algum? Dona Ministra? Não, eu não, eu não! Eu! Ou, o Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho Mandou o Chorrinho, o Chorrinho, o Chorrinho Ele mandou as três, eu, eu conheço as três Que três? Conta aí, conta aí As três, a senhora vai fazer As três, é que o Pedro foi trabalhar na fazenda E daí o patrão falou assim, o Pedro, vamos fazer cerca O patrão tem três filhos Tem três filhos e mulher, né? Menina, daí o Pedro com a vontade de roubar as três Mas Deus falou assim, vamos fazer cerca, Pedro, vamos Subiu no arco lá fazer cerca E daí ele falou pro Pedro, seu Pedro Vai lá buscar a cavadeira, o machado E eu acho que empenado Daí chegando lá, o Pedro com a vontade de levar as três menina Falou assim, olha Seu pai mandou eu levar os seis três embora comigo Ele falou mentira, mas jamais meu pai vai falar uma coisa dessa Falou vai, quer ver? Gritou, patrão, é as três? Ele gritou, é as três? Falou, tá vendo que seu pai mandou? Vamos embora E levou Isso é boa, isso é boa Isso é boa Isso é boa Isso é boa, 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 isso é boa